Você quer fazer um upgrade na sua jogatina, com mais FPS e menos input lag? Chama o Bravo Boost, o melhor entre os melhores. Olá meus queridos, trazendo pra vocês mais um vídeo de COD Warzone e no vídeo de hoje eu vou mostrar um assault rifle muito forte pra vocês. Galera, alguns profissionais como o Ninex tem usado em suas lives e em algumas situações essa arma destrói o inimigo muito rápido. Cara, eu tô falando da Odin, do Modern Warfare, que é o primeiro jogo dessa integração que teve no Warzone. Esse fuzil de assalto tem um poder de fogo, que é a mesma coisa do dano, muito, muito alto. Cada tiro, galera, parece uma pedrada, o inimigo cai muito rápido mesmo. Mas assim, ela tem algumas vantagens e desvantagens. Então fica no vídeo que eu vou te mostrar todos os detalhes dessa arma e a melhor classe de Odin pro Warzone. Galera, vocês sabem que o canal aqui é novo e eu tenho só a agradecer de verdade todo o apoio que vocês têm me dado, seja com comentários, curtidas, inscrições, realmente galera, vocês são incríveis. E você pode continuar ajudando o canal na produção de conteúdo de duas formas. A primeira é se inscrevendo e ativando o sininho. Galera, vocês não têm noção, mas isso ajuda demais, demais mesmo. O crescimento do canal depende muito disso. E a outra maneira é você assistir o vídeo completo. Rapaziada, quando você assiste o vídeo completo, o YouTube entende que o conteúdo é de qualidade e assim ele passa a recomendar para mais pessoas, aumentando o engajamento do canal. E como o canal é pequeno, esse alcance, quando o engajamento aumenta, é fundamental para mais pessoas conhecerem o nosso conteúdo. Então se vocês puderem fazer isso, realmente, muito, muito obrigado mesmo. Tá certo? E agora, vou mostrar a vocês a melhor classe de Odin pro Warzone e pra Rebirth Eisend também. Beleza? E vindo aqui, galera, agora pra Odin, tá? Odin do Modern Warfare, que é o primeiro jogo da franquia, que é a da integração do Warzone. Você vem e coloca na boca o Supressor Colosso. Ele é suficiente, ó. Supressão de som, alcance de dano, controle de recuo. Excelente. Geralmente eu falo pra vocês que nas armas do MW, utiliza Supressor Monolítico. Mas no caso desse jogo específico, dessa arma específica, você tem que utilizar o Supressor Colosso, tá certo? Aqui no cano, vou fazer duas variações. A primeira é uma variação focada no arma um pouco mais rápido, tá certo? Você vem aqui com 3X, com laser tático pra puxar a mira mais rápido. 30 projetos, porque ela tem pouca munição. E na coronha, você procura uma coronha pra apontar a velocidade de mira mais rápido ainda. Ou de movimento ao mirar, já que ela é uma arma pesada, tá bom? Então pode ser essa. Isso aqui, ó, é pra fazer uma Odin mais rápida, mais ágil, tá? Porque ela é uma arma bem pesada mesmo. Mas eu te recomendo a melhor configuração, que é um, vamos dizer assim, ela é pesada, mas fica boa também, tá? Você só tem que ter em mente isso. Praticamente você vai ser obrigado a jogar com a Odin em uma arma bem leve como secundária, tá? Então eu prefiro utilizar dessa forma, com o primeiro cano, onde ele vai ficar pesado, tá? Realmente essa arma fica pesada. Só que eu gosto de combinar ela, jogando dessa maneira aqui, com uma renetezinha, dual pistol, como essa configuração. Ou você pode pegar e, por exemplo, jogar com a diamante. A galera do controle, vocês sabem que eu sempre, quando eu tô aqui, vou recomendar alguma arma pra vocês de secundária. Sem dúvidas, vão de diamante, que a diamante é muito forte, tá? Com essa configuração aqui, ó, que eu vou falar rapidinho aqui pra vocês, tá bom? Só pra poder não ficar esticado o vídeo, ó. Essa configuração de diamante é excelente pra você jogar com uma pistola única, tá? Uma pistola em uma única mão, só que ela é de rajada. Então você utilizar essa combinação de Odin com a diamante fica muito boa, tá certo? Ou então aquela renete dupla que eu mostrei pra vocês. Beleza, rapaziada? Então aqui, ó, essa é a classe, é a melhor classe que tem de Odin pro Warzone. Você pode jogar também em Rebirth Eyes. Se você achar que essa mira 3x é muito longa, você pode usar uma holográfica, que eu não recomendo. Eu particularmente acho que a 3x é mais do que suficiente pra ela. Então ela é uma arma mais de apoio, tá? De suporte. Se você tá na sua squad e tem uma galera que é ruchadora, cara, você não pode ser esse player ruchador de Odin. Você tem que ser o cara que fica mais na contenção, dando cobertura pros seus amigos. Beleza? Assim, a Odin é a melhor arma do jogo? Não, ela não é, cara. Ela não é. As top 5 metas lá, que eu sempre deixo aqui no final do vídeo pra vocês, o card mostrando, são melhores do que ela. Mas é uma arma interessante, cara. É uma arma legal de você jogar diferenciado. Porque a gente tá numa época que eu acho, assim, o Warzone, ele tá numa baixa muito grande em relação aos plays. Tem muitos plays que estão insatisfeitos com algumas coisas do Warzone. Mas, cara, o Warzone, ele chegou num nível de balanceamento de armas que, particularmente, eu não lembro estar em uma época melhor. Porque, dessa vez, tem muitas, muitas armas boas. Não tem arma quebrada, que é uma raridade. É muito difícil não ter arma quebrada. Dessa vez não tem. Não tem arma quebrada. Não tem SMG que é quebrada. Não tem Assault Rifle que é quebrada. Não existe isso. Então, assim, as armas estão muito niveladas. E isso dá margem pra gente conseguir jogar com algumas armas interessantes. Se a gente tivesse num meta quebrado, por exemplo, como já foi um tempo que a C-58 era muito quebrada, que a AK-47 já foi muito quebrada. Como as 12 eram muito quebradas. Cara, a Oden era totalmente descartada, cara. Mas, hoje em dia, não. Hoje em dia dá pra você jogar com ela. Dá pra brincar. Dá pra você ter umas partidinhas, como vocês viram aí nos vídeos no início. Dá pra ter bons resultados jogando. E outra. Ela tem algumas vantagens, cara. O fato dela ter esse poder de fogo muito alto, isso é muito bom, galera. É muito bom mesmo. Você consegue derrubar o inimigo muito rápido, velho. Ela realmente é muito forte. O controle de recuo dela é um controle ok, cara. Não é tão difícil controlar o recuo. Por questão de costume. Tá? Confesso que eu dei umas pinadinhas ali, porque eu não tava jogando com tanta frequência com a arma. Mas, você jogando mais tempo, você vai pegando o jeito. Quais são as desvantagens dela? Isso é muito importante mostrar pra vocês. A desvantagem dela é justamente o fato dela ter só 30 projéteis. A cadência dela ser lenta e ela é uma arma bastante pesada. Esses três pontos dela é o que realmente coloca ela bem atrás das outras, que são as melhores armas do jogo. Porque 30 projéteis, por mais que tenha muito dano, é pouco, cara. É pouco pro Warzone. Vocês sabem disso. O inimigo com três coletes é um inimigo que tem muita vida. Então, você... Que requer muito tiro pra derrubar. Outro ponto. O fato de atirar devagar é um problema que, dependendo da distância que você estiver trocando tiro e o inimigo estiver com a arma mais equilibrada, ele vai ganhar de você. E o fato dela ser pesada prejudica muito sua mobilidade. Te obriga a jogar com uma secundária, que é uma pistola, como eu mostrei pra vocês. Beleza? Então, rapaziada, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham curtido. Tá certo? Deixa nos comentários o que é que vocês acharam. Obrigado por ter assistido até aqui. De verdade, quem ficou até o final, com certeza ajudou demais no engajamento do vídeo. E eu só tenho a agradecer. Então é isso, meus queridos. Até o próximo vídeo. Valeu e fui.